Ô mulher, ô mulher sei que tem safada E tá com tesão novinha, sei que tem cretina E tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pé pé cá no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pé pé cá no chão Fala, hall, 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 O mulher sei que tu é safada E tá com tesão no avião Sei que tu é cretina E tá com tesão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão Pé peca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim Pra cima de mim Pé peca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim Eu envelheço em jeitinho Rasta pepeca no chão Vem jogando assim Pé peca no chão Vem jogando assim Péco no chão Vem jogando assim Péco no chão Vem jogando assim Péco no chão Vem jogando assim